Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Se já é de casa, vamos a mais um Papo de Mamãe Cristã. Vamos conversar hoje sobre a diferença entre a escola particular e a escola pública. Se você quer saber mais sobre esse assunto, vamos lá! Eu vou começar falando sobre a organização da escola pública e da escola particular. A escola pública tem uma organização bem centrada. Há sempre planejamentos na escola, com a regional, a prefeitura. Eles são muito dedicados no planejamento de tudo. A organização da escola é ótima. Tem festa, tem cerimônia do folclore, dia das mães, dia dos pais. A escola que os meninos estudaram, que é pública, é uma escola maravilhosa. Eu tenho pouca coisa para falar dessa escola, de observação ruim, mas nem sempre é assim. Para estudar na escola pública, é um pouco diferente de escola particular. A escola particular, a dificuldade que nós temos para colocar nossos filhos lá, é o dinheiro. E a escola pública é a vaga. Infelizmente, nós temos poucas vagas, muitas crianças e poucas escolas. Os meninos estudaram por dois anos na escola pública. E, assim, o Berg já entrou na escola pública sabendo ler e escrever. Ele aprendeu a ler e escrever na escola particular, onde ele estudou do infantil 3 até o meio do ano da segunda série. Essa escola que o Berg estudou, que é particular, na época era pequena, mas hoje é uma escola popular e bem conhecida no bairro. Ela é focada na alfabetização das crianças. Toda criança que estuda lá sai alfabetizada. É impressionante, mas é verdade. E na escola pública, infelizmente, como a quantidade de crianças dentro de sala de aula é maior que na escola particular, há essa deficiência. A maioria das crianças passam de ano, tipo, primeira série, segunda série, terceira série, sem saber ler nem escrever. A quantidade de crianças em sala de aula é exorbitante, é enorme, gigantesca. E as crianças são de idades diferentes. Para você ter uma ideia, o Berg estudava ano passado, fazendo a terceira série. O Berg tem oito anos. Ele estudava com crianças de 14 anos. Como é que uma criança de oito anos vai ter o aprendizado com uma criança de 14? E olha o que o Berg sabe ler e escrever. E a criança de 14 não sabia ler. Infelizmente, é o que acontece na escola pública. Não há uma dedicação dos pais. Por ser uma escola pública, muitos pais colocam uma obrigação na prefeitura, no prefeito, na diretora, na professora. E se deixa de olhos vendados diante do seu filho que está lá, indo para a escola, de qualquer jeito, de qualquer forma. Não faz dever de casa, não assina a agenda. E as crianças vão passando de ano, porque é proibido. A escola pública não pode reprovar a criança. Ainda que a criança não saiba ler nem escrever, a escola tem a obrigação de passar essa criança. Isso acontece na escola pública. E na escola particular, há uma dedicação maior para a alfabetização da criança. Quando a criança não está desenvolvendo, a professora chama a mãe, conversa, passa um reforço. E na escola pública, a maioria das vezes não. É muita criança para a professora dar conta de chamar a mãe para ir conversar. Então, essa é uma das deficiências da escola pública. Nós, muitas vezes, não temos escolha. Ou nós colocamos na escola pública, ou os nossos filhos ficam sem estudar. Foi isso que aconteceu o ano retrasado. Nós não podemos mais pagar a escola particular dos meninos. E a Belinha ficou sem estudar, porque não tinha vaga da série dela no ano. E o Berguinho foi para a escola pública. No começo da adaptação, não foi fácil, porque é uma escola muito grande. Eram muitas crianças. Na primeira semana de aula, o Berguinho já veio com o olho roxo. Porque ele bateu no menino lá, se bateu na hora do recreio. O menino derrubou ele no chão. E ele veio para casa com o olho roxo. Sim, acontece isso. Eu sei que também pode acontecer na escola particular. Mas a escola pública tem muito mais crianças. Infelizmente, tem poucas pessoas para trabalhar nessas escolas. Na sala de aula do infantil, da escola particular, É no mínimo duas pessoas. Uma professora e um auxiliar. Já na escola pública, é apenas uma professora para cuidar de 20 crianças no infantil. Uma coisa que me chamava muita atenção, que eu ficava um pouco triste e preocupada. Eu ia para a escola pública e na hora do recreio, as crianças ficam sozinhas no recreio. A professora vai lanchar. Eu sei que fica alguém observando, mas não é a mesma coisa que a professora ali perto. Porque eu já fui professora de infantil. E na hora do recreio, eu ficava com as crianças. Eu brincava com elas no parquinho. E é diferente de você deixar a criança sozinha, brincando ou simplesmente chorando. A Belinha muitas vezes dizia que não queria ir para a escola, Porque eu ficava com medo de ficar sozinha no recreio. E a hora de ir para o banheiro, ela tinha que ir para o banheiro sozinha e beber água sozinha. Aí você fica imaginando uma criança de 4 anos, numa escola grande, Tendo que ir para o banheiro sozinha e beber água sozinha. Eu sentia um pouco de aflição todos os dias, não vou mentir. Mas ela queria ir para a escola e nós não tínhamos outra opção. Essa escola é boa, ainda assim é uma escola boa. A educação é maravilhosa. A Belinha terminou o ano passado escrevendo o nome dela perfeitamente. A caligrafia dela é linda, ela escreve o nome dela completo. Já identifica as letrinhas. E o Berg também desenvolveu bastante nessa escola pública. Mas não é assim em todos os lugares. Infelizmente, onde nós estamos morando, não tem escola desse nível. A escola pública aqui do município onde eu moro hoje não é boa. Eu visitei ano passado 4 escolas públicas aqui no meu bairro. E as 4 escolas, eu não consegui nem vaga, porque não tinha vaga. E se tivesse, eu ainda não queria. Porque você imagina uma sala de aula com 40, 50 crianças. Você imagina como é a zoeira dessa sala. Como é que uma professora dá conta de 40 crianças? Crianças que, na maioria das vezes, são de idades diferentes. Então, a escola pública está falida. A educação, infelizmente, a educação do meu bairro, de onde eu moro, da minha localidade, para o infantil, para mim, a minha visão de educadora, que eu estudo pedagogia, eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem de colocar os meus filhos para estudar nessa escola. Então, esse ano, infelizmente, até agora, dia 27, eles estão sem estudar. Eu não tenho previsão de como vai ser esse ano, porque a escola pública aqui não funciona. Eu não vou colocar meus filhos para apanhar numa escola que tem muita criança e poucos funcionários. E perder tempo lá, porque não dá para ensinar. Eu, como professora, como auxiliar que já fui, eu entendo disso um pouco. E não dá para você pegar seu filho, que você tem tanto cuidado com ele em casa, e jogar numa sala de aula, que a professora não tem condição de manter a organização daquela sala de aula. Então, infelizmente, a escola pública e a escola particular têm muita diferença. Então, se você pode, se você tem condição de colocar seu filho numa escola particular, não coloque numa pública. A escola pública é no último caso, último caso. E você ainda tem que pesquisar uma escola pública boa, porque eu acredito que tem escola pública boa. Porque a que eles estudavam era boa. A educação era ótima. A organização era ótima também. Tinha suas falhas, como todo lugar tem falhas. Mas, assim, a educação era muito boa. Era top mesmo a educação na escola pública que eles estudavam. Mas aqui onde eles estão, não tem escola pública boa. Assim, pra idade que os meus filhos estão, não tem escola pública boa. Mas nós estamos crendo no cuidado de Deus. Temos a certeza que Ele está preparando o melhor pra nós. E eu volto aqui pra contar qualquer novidade. Oi! Moizinha! Vem aqui, Ana! Gente, antes de eu terminar esse vídeo, eu não posso esquecer de dar parabéns pra Maria Eduarda, a nossa nova advogada do pedaço. Sim, a filha da Rosa, minha amiga muito especial. Passou no vestibular pra direito. E a família está muito feliz. Maria Eduarda, você merece. Você se esforçou muito. Você venceu mais uma etapa da sua vida. Passou no vestibular. E eu tenho certeza que você vai ser uma grande advogada. Uma mulher de muito sucesso. E com certeza, a sua mãe faz parte dessa vitória. Eu quero te parabenizar. Parabenizar a tua família. A Rosa está muito feliz. A sua mãe. Todos estão muito felizes e orgulhosos de você, Maria Eduarda. E eu espero que você continue caminhando. Nunca esqueça de onde você saiu, de onde você veio. E lembre sempre de fazer a diferença aonde você for. Seja uma advogada com excelência. Pratique com amor. Que Deus vai lhe abençoar mais ainda. Esse é o desejo do meu coração. Pra você e pra toda a sua família. Que Deus te abençoe, Maria Eduarda. Abençoe os teus passos. Te guie e te livre de todo o mal. Que Deus abençoe você que assistiu esse vídeo. A paz do Senhor. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.